Foi mais uma matéria com a nova BMW GS 1300 aqui, ela é uma moto que sempre eu encaixo ela numa matéria, pela eficiência esportiva que ela tem, pelo conforto que eu tenho, hoje falo de boca cheia, para mim é uma referência na categoria, vocês podem estar até ouvindo, meu, o que está fazendo numa pista? É isso mesmo, hoje a matéria dela, eu acredito tanto nesse modelo, principalmente para quem vai passear, como para quem quer aquela dose de adrenalina, que a gente trouxe a Latoprak aqui. Para mostrar o quanto essa moto é eficiente, o quanto ela faz de curva, o quanto ela freia forte, o motor dela, estamos falando um pouco mais de 3 segundos, 0 a 100, então ela anda de igual para igual, numa retomada de qualquer esportiva, só que mantendo aquela tradição e conforto. Chama aqui o Rafa, parceiro das antigas da BMW, para falar um pouco da moto. E aí Rafa, é tudo isso, ou só eu que defendo essa moto desse jeito? Eu acho que ela não te convenceu à toa, né? Eu acho que todo esse dinamismo novo da moto, esse novo chassi, com esse ajuste do ângulo da suspensão dianteira, tudo isso reflete no uso, seja no uso off-road, seja no uso mais esportivo para quem quiser fazer. O motor é mais forte, a gente tem diversas melhorias na moto, que já foram discutidas antes, então eu acho que você vai curtir para caramba essa moto na pista. Na pista, mas ó, eu não sinto mais aquele solavanco, plá, 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 o câmbio agora, como ele sai direto... É um câmbio pra 7, é um câmbio muito menor do que o anterior, são muitas tecnologias que trazem a esportividade para uma moto que não tinha um uso tão esportivo. Aquele cara que, ah, era só o tiozinho da BMW. Não, aquele cara que pensava agora numa multistrada por causa daquela emoção da pegada, ele já tem uma nova opção. Hoje ela se torna para mim a segunda opção de uma moto que o cara deixou mais esportiva. Ou casou, ou a mulher casou e quer pegar aquela serra e fazer... E o mais legal, o motor está mais para cima, não raspa mais o cabeçote na curva. É isso, né? Bora para a pista. Valeu Rafa, já já eu te entrego ela inteira. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hoje, sem dúvida nenhuma, a BMW consegue fazer o on e o off, mas um on bem mais esportivo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.